Olá, a pandemia do coronavírus causou reflexos na economia da nossa região. Segundo uma pesquisa feita pela PUC, as exportações da região metropolitana de Campinas registrou o pior volume nos últimos 10 anos para o mês de março. Segundo o levantamento, as empresas regionais venderam 15,5% a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Sobre os impactos da crise do coronavírus na atividade externa da região metropolitana de Campinas, já temos alguns números que nos permitem traçar os principais impactos. De forma geral, houve queda, assim como no Brasil, houve queda do fluxo de exportações e importações, sendo mais afetado nesse momento as exportações que tiveram queda de menos 14,4%, enquanto as importações tiveram queda de 1,7%, isso na região metropolitana de Campinas. Isso aconteceu também com o estado de São Paulo, era uma proporção um pouco diferente, tivemos queda de 12,1% nas exportações, enquanto as importações teve um pequeno aumento de 0,5% no estado. E no Brasil, a queda nas exportações foi de 3,2%, enquanto as importações tiveram alta de 4,3%. Tudo isso reflete a reorganização das economias para combater a crise sanitária do coronavírus, de forma que, como as economias estão focadas na inatenuação dos efeitos econômicos, e ao mesmo tempo no combate da doença, o que você tem é uma reorganização dos fluxos. As regiões industrializadas, como a região metropolitana de Campinas, inevitavelmente sofrem mais com uma crise dessa proporção, porque bens industriais são mais elásticos à renda, o que significa que uma redução da renda tende a reduzir em maior proporção o consumo de bens industrializados do que o consumo de alimentos, por exemplo, que são bens menos elásticos à renda. E por isso que regiões industrializadas, como a região metropolitana de Campinas, tendem a sofrer mais com a queda das exportações diante de uma crise como a que estamos vivendo. Em relação aos produtos, a gente teve queda generalizada nos principais produtos da pauta de exportação da RMC, então a farmoquímica, produtos do complexo automotivo, os polímeros, os plásticos, que é um setor importante aqui na região, todos tiveram queda significativa na exportação, enquanto a gente teve alta da exportação de produtos agrícolas. Então isso elucida bem essa questão da elasticidade e renda para diferentes tipos de produtos. E atenção, por causa da pandemia do coronavírus, a Receita Federal estendeu o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. A data passa a ser dia 30 de junho. Neste ano, o órgão espera receber cerca de 32 milhões de declarações. Eu tenho que me lembrar que a partir deste ano é obrigatório todas as informações dos bens. Caso não seja preenchido, não consegue enviar a declaração. Que informações são essas? Registro do imóvel, em que cartório imóvel foi registrado, valor do imóvel. Lembrando que valor de bem é valor de aquisição. Não é o valor que ele vale hoje no mercado. Então o valor que eu paguei, ele vai ficar na declaração até o final. A não ser que faça alguma reforma ou construção, alguma coisa assim. Caso contrário, é o valor que está na escritura. Outra coisa importante também é o Renavan, o Renavan do automóvel. Porque vai precisar colocar o Renavan e tal. E em relação a dívida e ônus, tem que estar declarando lá na relação de dívida e ônus todas as dívidas, inclusive com relação a financiamento imóvel. Porque o imóvel, quando a gente compra imóvel hoje, já sai a escritura. Então como já tem escritura, o valor pago pelo imóvel vai ser declarado em bens. E a dívida, por isso, tem que entrar no site do banco onde financiou o imóvel. E lá vai ter que tirar as informações com relação ao financiamento imóvel. E lá vai ter saldo devedor e a quantidade e as prestações que foram pagas no período. Então tem que tomar cuidado com isso. Se o automóvel está financiado, em bens eu lanço o valor do que eu paguei pelo automóvel, conforme nota fiscal eu recibo. E lá, em dívida e ônus, eu vou declarar o quanto falta pagar pelo automóvel. Então, quando a gente fala em doações e deduções, caso exista e receba o meio de herança, também tem que ter a documentação toda. Se for no caso de espólio, a declaração tem que ser com base na declaração de espólio. O herdeiro que faz parte desse espólio vai ter que declarar a herança conforme os valores informados lá na declaração de espólio do falecido ou da falecida. Com relação a pagamentos efetuados, então, recibos de dentista, de médico, de hospital, laboratórios, tem que estar informado. Inclusive, o CNPJ ou o CPF de quem prestou o serviço, e lá na nota fiscal ou no recibo, tem que constar o CPF de quem está declarando ou o CPF do dependente. Com relação a instituições de ensino, a mesma coisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Andréia Marques, de casa, para a TV Câmara.